Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto zigue-zague, tá? De quatro carreiras. Bom, esse ponto, ele é múltiplo de 14 mais um. Então, primeiramente, eu faço 14 mais 14 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, aqui eu vou subir mais três correntinhas para virar, tá? Então, aqui, um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto alto. Agora, eu vou seguir fazendo aqui, ó, no ponto seguinte, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois, três, quatro, e aqui, cinco pontos altos, tá? Aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, e arremato. Agora, aqui no seguinte, eu vou contar novamente. Um, aqui no seguinte, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto, e novamente, nesse mesmo lugar, mais um ponto alto. Então, agora é só repetir, ok? Então, aqui eu terminei fazendo dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, a segunda carreira, uma, duas, três correntinhas, vou virar, aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto. Aqui no seguinte, um, aqui no seguinte, dois, três, quatro, e cinco pontos altos, ok? Então, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, e arremato. Agora, eu vou repetir aqui, ó, no ponto seguinte, um ponto alto, dois, três, quatro. Tá vendo que tem dois pontos aqui, então, aqui, ó, no primeiro, eu faço os cinco, tá? Então, aqui, entre um ponto e outro, bem no meio, ok? Faço dois pontos altos nesse mesmo lugar. Aqui, eu começo contando novamente, ok? E vou fazer a mesma coisa, tá? A terceira carreira, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui, onde tem os dois pontos altos juntos, ó, tá vendo? Então, entre um ponto e outro, vou fazer três pontos altos fechados juntos, ok? Ok? Duas correntinhas, eu vou pular aqui, ó, um, dois, aqui no terceiro, faço novamente a minha bolinha de três pontos altos fechados juntos. Uma, duas, três correntinhas, vou pular aqui, um, dois, aqui no terceiro, três pontos altos, sem terminar. Pulo um, aqui no seguinte, eu vou repetir, três pontos altos, sem terminar. E arremato todos, tá? Uma, duas, três correntinhas, aqui eu pulo um, dois, aqui no terceiro, faço novamente a minha bolinha de três pontos altos fechados juntos. Aqui, duas correntinhas, bom, aqui eu tenho dois pontos, tá? No mesmo lugar. Então, eu vou pular um, aqui no seguinte, eu faço a minha bolinha. Ok? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, aqui no ponto seguinte, tá? Faço novamente a minha bolinha. Então, agora é só repetir. Aqui, duas correntinhas, vou pular um, aqui no seguinte, faço a bolinha novamente. Ok? Aqui. Três correntinhas, pulo um, dois, aqui no terceiro, três pontos altos, sem terminar. Pulo um, aqui no seguinte, três pontos altos, sem terminar. E arremato todos. Faço aqui as três correntinhas, tá? Pulo um, dois, aqui no terceiro, mais uma bolinha aqui. E arremato. Faço as duas correntinhas. Então, aqui, ó, no último espaço, aqui, ó, tá? Onde eu fiz dois pontos altos fechados juntos. Então, aqui eu faço mais uma bolinha. Uma correntinha. E aqui, ó, na terceira correntinha. Tá? Contando de baixo para cima, tá? Eu faço um ponto alto, ok? Carreira quatro. Uma correntinha. Viro. Aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Aqui em cima da bolinha, um ponto baixo. Aqui onde tem duas correntinhas, eu faço dois pontos baixos. Aqui na bolinha, um ponto baixo. Aqui onde tem três correntinhas, eu faço um ponto baixo. Aqui na bolinha, um ponto baixo. Aqui onde tem três correntinhas, um ponto baixo. Tá? Então, aqui em cima da bolinha, faço um. Aqui onde tem duas correntinhas, eu faço dois. Aqui em cima da bolinha, faço um. Aqui onde tem quatro correntinhas, eu vou fazer um, dois, e três pontos baixos. Tá? Então, agora é só repetir. Aqui na bolinha, eu faço um. Aqui onde tem duas correntinhas, eu faço dois. Aqui na bolinha, eu faço um. Aqui onde tem três correntinhas, eu faço um. Aqui na bolinha, eu faço um. Aqui onde tem três correntinhas, eu faço um. Aqui na bolinha, eu faço um. aqui onde tem duas correntes eu faço dois aqui na bolinha eu faço um então aqui no último eu faço mais um e aí eu conto 12 aqui na terceira correntinha contando de baixo para cima eu faço mais um ok então agora é só repetir a primeira carreira uma duas três correntinhas viro aqui no mesmo lugar um ponto alto aqui no seguinte começa contar um aqui dois três quatro e cinco tá então aqui no seguinte um ponto alto sem terminar pulo um aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato aqui eu começo novamente tá então é só seguir fazendo esta carreira e as demais bom ponto zigue zague é bem simples né mas eu acho bem bonitinho então é isso se vocês gostaram deixa um joinha e até a próxima obrigada beijos tchau